Reforço do Cruzeiro Vilauba faz primeiro treino com o elenco na toca Zagueiro argentino pode ser opção para o clássico contra o América, no Mineirão Mas terá que entrar no BID até quinta-feira, dia 15 E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no canal Quase 90% do pessoal que assiste os nossos vídeos não é inscrito Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como este Novo reforço do Cruzeiro Lucas Vilauba, de 29 anos, realizou na manhã desta segunda-feira, dia 12 O seu primeiro treinamento ao lado dos novos companheiros Com a presença do zagueiro, de 1 em 77 O elenco cruzeirense se reapresentou para começar a preparação para o clássico contra o América Emprestado pelo argentino Júnior ao Cruzeiro Vilauba assinou o contrato até o fim do ano O time celeste terá opção de compra em dezembro de 2024 Vilauba estava em sua segunda passagem pelo argentino Júnior, iniciada em 2021 Desde então, o defensor fez 126 jogos, com 5 gols e 5 assistências Ele ficou fora das duas partidas de 2024 por causa das negociações para deixar o clube Ao longo da carreira, o jogador também defendeu Aldo Ziv, Huracan, Atlético Tucumã Independiente, todos da Argentina Ele começou como profissional em 2012, pelo Independiente Pelo Argentino Júnior, ele fez 136 partidas, marcou 5 gols e anotou 8 assistências Vilauba deixou o Argentino Júnior depois de 4 temporadas na equipe Com a chegada de Lucas Vilauba, o técnico Nicolás Larcamon passa a contar com 6 zagueiros no elenco Zé Ivaldo, João Marcelo, Neres, Juan Santos e Pedrão Em 2024, a equipe celeste vai disputar Campeonato Mineiro, já em curso, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro E aí torcedor, confiante em mais uma vitória do Cruzeiro diante do América? Deixe o seu placar do jogo aí nos comentários Daqui a pouco eu volto com mais notícias do maior de Minas para você Até o próximo vídeo e fui! Cruzeiro O guerreiro dos gramados Sou cruzeirense apaixonado E pra sempre eu vou te amar Cruzeiro Que conheço